Boa tarde pessoal de casa. Boa tarde galera. E aí, estamos aqui eu e o Gilmar, para agradecer primeiro a vocês que têm assistido nossos vídeos, um beijo dos nossos personagens lá no canal. Quero agradecer a vocês que têm dado, como é que fala Gilmar? As vítimas. Faltiência, né? Se você é um posto de casa, né? A gente não é nada. É, e vocês que sabem se separar o Jean e o Gilmar dos personagens, que está acontecendo um erro muito grande aí. Aí você explica, Gilmar. Muitas vezes a gente cria personagens e tem pessoas que acham que a gente está falando delas. Simplesmente a gente cria as histórias, o que não é nada fácil, tá? E é direito da pessoa gostar ou não gostar. Mas assim, tem alguns vídeos que a gente vê assim, muitos que não gostaram, né? Só que queria que você de casa soubesse o que acontece. A gente gasta tudo o tempo para criar os mesmos. E o que acontece? Todos os nossos personagens, eles são registrados em cartório e nós também temos toda o quê? Uma, como que fala? A questão de advogados que tomam conta dos nossos vídeos. Se por acaso algum dia vier alguém querendo processar e tudo, o que acontece? A gente tem os nossos advogados, né? A gente sempre está precavido. E essa coisa de internet que tem pessoas que acham que pode fazer isso, criticar, fazer aquilo e etc., isso já não existe mais. Porque tem como a gente localizar o ID da pessoa, de onde está saindo essas injúrias, essas falsas notificações, essas coisas, né? Igual quando estava acontecendo comigo, quando eu criei o canal, né? Muitos de vocês viram que eu estava sofrendo, assim, algumas ameaças. Eu descobri quem era, entendeu? Printei todas as fotos, todas as mensagens falsas, né? Que a pessoa criou, tipo assim, uma conta no YouTube fake com a minha própria foto. Então, tipo assim, os policiais têm tudo isso guardado. Então, eu estou precavido. O Jean está precavido, né? Então, é esse o recado de hoje. Gostaria de agradecer. Só que o que está acontecendo, Jean? Muita gente não está sabendo separar o Jean e o Gilmar dos personagens. Os personagens é um, o Gilmar é um, o Jean é outro. E a gente não fala da vida dos outros. A gente fala de um cotidiano inteiro. E não estão falando como não existe só uma Maria no mundo, não existe só um José no mundo. Então, a gente fala do cotidiano. E fique bem registrado, que é igual você ver novela. Você pode ser a cara a função de ser viu, se identificou para você, né? E eu não tenho culpa, né? Então, eu vejo novela, tem coisa na novela que identifica com a gente. Então, os personagens também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, e o que está acontecendo é que tem pessoas que não estão sabendo diferenciar. Então, o que acontece? Eu só lamento, né? Eu, a gente está precavido. Então, vou me preocupar com o quê? Agora, a gente tem o quê? Que agradecer as pessoas que nos assistem. Só isso, né? As pessoas que não sabem. Muito obrigado mais uma vez aí. Se você puder compartilhar esse vídeo aí, eu te agradeço. O Jean também te agradece, né? Uma coisa, gente. É o profissional. Eu sei diferenciar o profissional do artista, né? Porque eu faço vários teatros e etc. Agora, tem pessoas que não sabem. Aí, já não é culpa minha, né? Eu sei diferenciar, graças a Deus. Coloquei a roupa lá, fiz o personagem. Tirei a roupa. Sou Gilmar Ribeiro Pessoa, ok? Então, eu queria deixar esse recadinho aí no dia de hoje. Nós vamos ficando por aqui. E sempre iremos continuar com os vídeos, né? Não é por causa de uma coisinha ou outra que nós vamos parar. Não é mesmo? É uma coisa que a gente se sente bem fazendo. A gente não está atrapalhando a vida de ninguém. Porque a pessoa que para, Jean, para nos assistir é porque ela está gostando do que a gente está fazendo. Não é mesmo? Então, gente, obrigado. Um abraço. Tchau.